Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a The Guild 3 aqui no canal do Wacky, muito mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, esse é o segundo episódio da série, né, graças ao respaldo que vocês me daram, a gente tá trazendo mais um episódio aqui e a gente vai continuar assim, então deixa aquele like se você curte essa série, deixa aqui nos comentários pedindo por mais episódios pra gente continuar trazendo mais episódios aqui. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere ativar o sininho, se inscrever e ativar o sininho aí pra ficar perdendo todo o conteúdo que eu trago. Não tem só The Guild, tem muita coisa legal aqui que a gente traz, mas agora a série do momento é essa, The Guild, né, galera? Bom, vamos lá. No último episódio, nós fizemos várias coisas, fizemos nosso casamento, abrindo nosso negócio, enfim, tem várias... Hum, debuff, não gostei do debuff não, mas enfim, tá aí, né, debuff é debuff. O que que acontece, galera? Nós finalmente organizamos isso aqui, né, e esse cara, ele tá comprando um monte de tranqueira, tá bom. Então, deixa eu pausar, senão a gente vai realmente ficar pobre, né? O que que acontece, ele tem trazido material demais, tá vendo, galera? E o que que me disseram? Me disseram a seguinte coisa, falaram, Waka, ou você cria a rota de comércio, ou você cria, ou você deixa o storage. Então, basicamente, o que me disseram é o seguinte, ou você controla esse cara por aqui, ou você controla esse cara pela rota de comércio. Ah, nós vamos desabilitar a rota de comércio por enquanto, tá bom? Ah, desabilita a rota de comércio, ok. Oh, crap, eu deletei a rota de comércio, não era bem isso que eu queria fazer, mas tá bom. Eu só não queria que... Oh, no. Ah, ok. Faz o storage holes aí e pronto, beleza? Basicamente isso, isso aqui já vai trazer grana pra gente. Repara que a gente sempre tá zerado aqui, né, muito por conta disso. Meu carinha evoluiu? Yes! Boa, carinha. O que que a gente quer? Pegar mais inteligência? Eu acho que sim. Pega mais inteligência aí e seja um cara inteligente, beleza? Beleza. Nossa esposa aqui, ela já tá grávida, né, ela tá falando bem aí da galera e tal. Eu reparei, galera. Eu fui reparar, ela tá carregando uma bag, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, eu sempre confundo. Ela tá carregando uma bagzinha ali atrás. Aquilo ali dá mais um slot pra ela carregar coisas, tá? O que é bem interessante, pra ser sincero. Ah, beleza. Nosso negócio agora, eu acho que vai começar a dar dinheiro, né? É que a gente fez o que tinha que fazer ali. Então, it's me e... O que? Não, eu quero vir aqui. Aqui a galera ainda tá trabalhando. Esses caras que pararam de trabalhar simplesmente porque acabou o expediente, né? E por enquanto a gente tá produzindo o que a gente tem que produzir ali, beleza? Beleza. A gente tá quase sem espaço aqui, inclusive, também, né? Isso aqui é bem ruim. Mas tá bom. Carrega aí você um negócio desse, vai. Carregar esse negócio pra não ficar ocupando slot aqui, né? Ficar ocupando slot que é meio inútil. Front storage, tá tranquilo? A gente tá colocando vários. Vamos colocar mais? Coloca cinco aí. No front storage, pode colocar aí dez planks. A gente tem muita trinqueira, né? Coloca aí, vamos ver se vai rolar. O que aconteceu? Oportunidade de comércio, o que rolou? Long distance trade, viajar pra Budapest e oferecer comida a um preço razoável. Good harvest, the county house of Budapest can offer. Não, eles tão vendendo comida por um preço bem razoável. Tá bom. Se eu tivesse grana, talvez valeria a pena ir lá, mas por enquanto não rola, né? Certo? Ou será que eu consigo fazer isso aqui? Confesso que eu não sei. Eu acho que a gente tem que ir lá e comprar, enfim. Eu não tenho dinheiro, deixa essas coisas aqui acontecer, galera. Vou deixar a velocidade aumentar mais um pouquinho. Vamos subir um pouquinho a nossa grana aqui, eu já volto com vocês. Ok, passando o dia aqui, né? No caso, o ano, porque cada dia aqui é um ano. Então, nossos carinhas, eles vão ficar um ano mais velho, né? E tudo mais. Ok, um ano se passou. Provavelmente nós... Nossa filha nasceu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá bom, né? Aparentemente demora-se mais de um ano aqui pra nascer pessoas. Ok. Galera, o Aka trabalha aqui e alguém gosta de mim, ó. Quem gosta de mim? Num departe público, o Cal, o Burn, o que é que tomou o partido, né? Ele veio pro nosso lado. Interessante, tá bom. Alguém gosta de mim. Beleza. Não é tão ruim, certo? Ok. Aparentemente, um dos nossos empregados aqui ganhou um nível, né? Vamos ver aqui o que que tá rolando. Quem foi? Foi você? Beleza. Aumenta a destreza, hein? Destreza é bom aumentar. Você também, né? Aumenta mais destreza, né? Aumenta a velocidade que eles andam. Aumenta muita coisa aqui que vale a pena a gente fazer. O que que tá rolando? Comprar um novo título. Comprar um novo título. Ok. É nossa hora de comprar um novo título também. Só que, enfim. Os negócios aqui não estão dos melhores, né? Deveria tá melhor, galera. Deveria tá melhor. Pra comprar o nosso próximo título aqui. Ele é Milão, tá vendo? Quando a gente habilitar ele. A gente vai poder dirigir nossos workers. Distrair um guarda. Enfim, né? Poder fazer um monte de coisa aí que a gente não pode fazer antes. Mas agora a gente vai poder fazer. Basicamente, vai ser interessante por causa do Drive Workers. É muito bom quando você tem um carisma alto. Que você pode aumentar a produtividade dele. Pode dar um bônus ali, certo? A Dinastia ali também comprou um novo título. Eu sinceramente acho que é hora da gente comprar um novo título também. Pra gente abrir um segundo negócio, tá? Abrir um segundo negócio não seria uma ideia. Eu não gostaria, contudo, de... A gente pode evoluir o nosso. Abrir dois do nosso, né? Abrir dois do nosso não é ruim, não. Vamos pro título, então? A gente tá atrasado, aparentemente. Clamo o título aí. Beleza. Isso provavelmente significa que nós podemos ter outro negócio, certo? Salve, engano. É exatamente isso. Deixa eu ver. Exatamente. Obrigado. A gente pode abrir outro Tinker Hut. Talvez a gente faça isso, né? A gente tá precisando de dinheiro mesmo. A galera ali comprou também. Os Gonzo, o Man, o que é o que é. Vamos esperar juntar uma grana aqui de novo. A galera finalmente tá trabalhando bem aqui. Tem coisa que eu poderia fazer é justamente melhorar a produtividade desse lugar, né? Mas eu vou tentar abrir um segundo negócio aqui. Vamos juntar uma grana. Galera, eu tô olhando aqui. A minha esposa, ela tem um carisma altíssimo, tá vendo? Eu vou pedir pra ela. Acho que tá... Cadê? Cadê o bagulho X? Cadê o bagulho X? Tá aqui. Aqui, ó. Drive You Workers, tá vendo? Ele vai lá, vai falar com a galera. E vai falar pra eles trabalharem mais, certo? Beleza, então vem pra cá. Fala pra galera trabalhar mais. Acho que isso aqui vai ser uma boa ação pra gente, certo? Beleza. Além disso, a gente tá quase com a grana aqui. Vou aumentar a velocidade aqui um pouquinho. E vamos começar a construir nosso segundo Hut. Deixa eu pensar aqui onde vai ser, galera, antes. Antes, deixa eu pensar aqui onde vai ser esse negócio. Galera, eu tô olhando aqui, ó. Nesse lugar aqui, nesse lugar aqui, ó. Não tem um Tinker's Hut. Talvez seja uma boa a gente tentar construir lá. Também que eu acho que isso aqui é a cidade. Não tenho certeza disso. E o fato é que tem um Tinker's Hut justamente onde a gente queria construir aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo construir nessa área dos roxinhos aqui. Um segundo. De fato, galera, aqui é dentro da cidade, tá vendo? Aqui realmente eu não vou conseguir construir. Ó, pera, porque tem uma mina aqui, ó. E construir perto da mina seria maravilhoso. Mas por enquanto dentro da cidade a gente não consegue, né? A gente não pode ter negócio dentro da cidade. Dado que, enfim, sabe como é que é. É a vida. Galera, depois de muito analisar, tem um Tinker's Hut bem aqui, tá vendo? Isso eu acho que não tem problema. A gente vai abrir aqui mesmo, sabe por quê? Porque tem uma mina aqui do lado. E essa mina eu consigo ir uma hora bem mais barata. Então, a gente vai fazer isso, tá? A gente vai fazer isso. Vamos fazer isso. Eu vou... Deixa eu colocar aqui na velocidade 0.5 aqui, mais ou menos. Já vamos começar a construir nosso Tinker's Hut aqui. Vai ser o Tinkering. Pronto. Tinkering, Tinkering. Vamos botar esse negócio aqui. Aqui, desse lado. Desse lado aqui é uma boa. Perto do mercado. Não tão longe da Carrie. Let's go. Certo? Confirma a construção? Confirmamos, ok? Deixa essa coisa acontecer aí. Vamos juntar uma grana justamente pra contratar pessoas pra esse lugar, né? Nós vamos precisar. Então, estamos também, né? Nesse lugar aqui. Então, a galera aqui tem um belo movimento, né? Talvez a gente consiga vender bem aqui. Esses Grosshawks aqui, aparentemente, dominam esse lugar. Tem muita gente do Grosshawks aqui, tá vendo? Uma bela família, hein? Enquanto isso, a gente tá ali tentando... Como é que é? O oponente arrumou um herdeiro, ok? Construção feita. Vamos contratar um Worker aqui. Desse Worker. Confirma aí. A gente vai fazer basicamente você. Eu quero trabalhar só com você, tá bom? Faz aí... Faz 60. Pode ser. Faz 60 disso aí. Eu quero só fazer isso aqui. Tá ótimo. Storage. Eu não quero... Quem é isso? Vender isso aqui? Não, eu não quero vender você, não. Faz Cauldron e coloca 5 ali na upsell. Ele faz 5, 5. O resto é tudo. Vende. Beleza. Pine Planks, eu nem quero. Nem quero. Iron Ore. A gente pode manter sempre 20. Pine Wood, eu não quero. Pine Wood é 0. Hello there, Klaus! E aí, meu amigo? Como é que você tá, cara? Esse é o Klaus mesmo? Klaus Waka? Klaus Waka. Klaus é um bom nome, ok? Klaus tá feito aí. Deixa ele tentar sobreviver. Eu não quero esse cara. Pronto. E no máximo 0 também. Eu simplesmente não quero manter isso aqui aqui. Beleza? Beleza. Deixa eu voltar aqui pra produção. Você sempre vai repetir isso aqui. Deixa eu contratar um transportador. Transportador. 200. Esse cara, galera. Esse cara, a gente vai ter que criar uma rota pra ele. Esse cara, a gente vai ter que criar uma rota pra ele. Por quê? Porque seria importante que ele trouxesse... Eu, sinceramente, não sei se ele vai conseguir comprar o Iron Ore sempre no lugar certo. Eu acho que não vai, tá, galera? Esse cara aqui, a gente vai ter que mexer um pouquinho nele sim, tá? Vamos criar uma rotinha aqui pra ele. Criar a rota. A rota, você vai lá no... Tinkering. Aí você vai carregar um monte disso aqui. Aí você vai... Aí você vai no mercado. Mercado? Small Bot Mine? Agora, qual mercado é, né? Eu acho que é esse aqui mesmo. Tincela. Acho que é esse aqui mesmo. Aí você vai vender isso aqui. Pro outro lado. Perfeito? Beleza. Aí você vai lá na mina. Eu acho que é Small Bot Mine. Não. Não é. Mas a questão, né? Qual que é o nome daquela mina ali? Acho que é Heavy Metal. Acho que é Heavy Metal. Então, você vai comprar isso aqui. Você pode comprar 20 lá. Tá certo? Comprar 20 lá. E daí você vai voltar pra tinkering, tinkering. Deixa eu colocar aqui. 20. Você vai depositar 20 aqui. Tranquilo? Tranquilo? Então, é isso. 20 é o mínimo que eu quero ter. Tá ótimo, certo? Eu acho que isso aqui tá certo. E daí a gente... Deixa eu colocar esse nome dessa rota aqui. Essa rota aqui vai ser... Tinkering... Tinkering... Market... Heavy... Metal. Certo? Certo. Deito aqui. Salva. Confirma essa rota. Então, deixa eu tirar tudo do Storage aqui. Eu não quero... Não quero que você trabalhe com o Storage aqui, então. Certo? Beleza? Depois a gente vai editando essa rota aí conforme a gente for precisando. Colocar aqui mais rápido. Então, eu vou ter um transportador. A gente pode contratar mais um worker. Nós vamos precisar de mais um worker, com certeza. Repita o trabalho. Faça um monte daquilo ali, por favor. Beleza? Beleza. E agora é ficar de olho aí no que o Sigmar tá fazendo. Pra ver se ele não vai gastar toda a nossa grana do mesmo jeito, né? Além disso, galera. Infelizmente, eu ainda não posso pegar minha criança aqui. Mas minha criança... Ela costuma tá aqui dentro, cara. Aqui, ó. Ah... Clausinha aqui, né? Bacana. Ok, ok, ok. Seguinte. Vai pra casa. Vai você pra casa também. Apesar de vocês aqui em casa, tá bom? E todo mundo aqui pra casa. Vamos fazer mais um filhinho aqui. Ok. Todo mundo chegou aqui. Primeiramente, vamos dar um... Ops. Não vai errado. Vamos dar um beijinho aqui na nossa dama. Certo? Beijinho. Tal. Bacana. Ok. Beijamos. Muito bom. Vamos fazer a dança da manivela aqui. Dança da manivela sendo feita. Certo? Sobe a fertilidade. Parece dois pavão aí, né? Ok, ok. Dá a mãozinha. Rodou, rodou. Tranquilo. Ok. O que mais que a gente quer? Mais nada, né? Mais nada, né? Vamos simplesmente subir lá e... Let's go. Certo? Beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá tinkering, tinkering. Ok. E é errado, né? What? Não consegue produzir isso aqui porque esse cara não tá trazendo coisa. Ué, por que que ele não traz coisa? Eu tô vendendo as tábuas. Não, eu quero comprar a tábua. Upsi! Quero comprar a tábua. Quero comprar a tábua. E não vender as tábuas. Tábua a gente quer... Não, tábua tá certa. É vender, meu. É o... Coisa aqui que a gente quer comprar. O Pinewood. Ah, Pinewood. Pinewood a gente precisa comprar. Tô vendo errado aqui, ó. Voltando Pinewood. A gente tinha um monte, né? Legal que a galera já vendeu um monte aí, né? Gostei disso. Um, dois... O outro não tá numerado. Deveria ter numerado. Onde tá meu outro negócio? Acho que eu não me lembro. Acho que tá pra cá. Opa! Já? Yes! Boa! Tá, então... O... O Aka vai vir trabalhar aqui, certo? Certo? Tô parado? Pode vir, pô. Tá zoando. Pode vir trabalhar. E... E você... Vai continuar ali fazendo... Joinha pra galera. Eu vim fazer joinha pra galera aqui. Cadê? Joinha pra galera. Vai joinha pra galera aqui, beleza? 74% de chance. Melhor do que nada, certo? Certo. Que que é isso aqui? Alguém tá esperando um bebê. Beleza, ok. Deixei. Ok? Mais alguém evoluiu ali. E o que? A guia da mercante tem alguma coisa pra anunciar. Vamos ver. O que aconteceu? Ah... Bom... Trade pra Roma. Eu posso juntar uma caravana pra Roma. Isso pode ser um evento que vai dar muito dinheiro. E a caravana, ela sai... Eu tenho que falar com o mestre das armas lá no arsenal, né? Em 1402 até 6h40. É quando ela sai? Não. É até quando eu tenho que falar. Até 6h40 da manhã. Até... Até... Ok. Talvez a gente vá. Talvez a gente vá. Talvez a gente vá. Mercador, né? Eu sou um bom mercador, eu acho. Acho que sou um bom mercador. Deixa eu clicar aqui. Você... Quem que você é? Leases, o que que você faz? Transporter, ok. Tenho que andar mais rápido. Beleza. Poderia ir lá me alistar? Poderia... Putz, eu não vi onde é. Já, já. A gente olha aí, galera. Um segundo. Ok, galera. Fizemos uma grana aqui, tá? Eu tava... Tentando arrumar isso, porque tava bem ruim. Vamos contratar mais uma pessoa, ok? Por favor. Mais um worker aqui, por favor. Time. Show very much. E aqui a gente vai colocar mais uma pessoa, certo? Um visitante aqui, beleza? Já tá mais um aqui. Contrata aí. Deixa o cara trabalhando, fazendo os baldinhos aqui, beleza? Beleza. Esse cara aqui, ele tá demorando um pouco pra fazer as vendas. Você tá me preocupando. Talvez eu simplesmente automatize isso aqui. Talvez eu simplesmente automatize isso aqui, né? Eu quero vender os cauldrons, tá bom? Por favor. Venda os cauldrons. Procurar Iron War. Basicamente é isso que eu quero que você procure. Nunca venda os cooper, beleza? Os cooper vão ser utilizados ali pra comprar coisas. Beleza? Tranquilo, né? Então, isso que eu queria fazer, galera, era aproveitar essa missão que apareceu. Vamos ler ela aqui direitinho agora, tá? Guilda Mercante, juntar caravana para Roma. Isso pode ser muito... Pode dar muito dinheiro, né? Se a galera gostar da gente. Especialmente se você é membro da Guilda Mercante. Se você está disposto a se juntar na caravana, faça um reporte ali pro mestre do Arsenal até 1.402, certo? Qual o mestre do Arsenal? Não fala onde, né? Mas aqui tem duas... O que é isso? Erwin, né? Deixa eu achar o Arsenal aqui, galera. Um segundo. O que, galera? Achei o Arsenal. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? 920 passos. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar meu personagem. Acho que o Arsenal tá por aqui. Deixa eu achar ele aqui, galera. Galera, demorou muito pra eu chegar aqui, viu? Mas finalmente cheguei. Bom, vim pra cá. Iliz o Adiliz. Mentre a velocidade. Deixa o cara vir. Vamos tentar chegar aqui pra nos alistar, beleza? Beleza. Enquanto isso... Deixa eu olhar aqui como é que tá a questão aqui. A galera tá trabalhando aqui. Nosso moleque não tá fazendo nada. Nosso moleque pode brincar, eu acho. Cadê? Por que não? Hum... Coloca isso aqui, pelo menos... Uma vez. Pronto. Essa galera faz automático. Ah... Stackboxes... No mercado também é bom pra ganhar experiência. 402! Oh, não! Tá passando muito rápido, galera. Passando muito rápido. Tem que fazer muita coisa aqui. Ok. Diminuir a velocidade aqui um pouquinho. Ah... O que mais? A gente pode fazer. Sair pra brincar, né? Isso aqui você pode sair pra brincar quando ele já puder. Beleza? Tranquilo, ok? Deixa eu ver o que a nossa carinha tá fazendo. Chegou aqui, né? Vamos conversar lá com ela. Vim aqui, bater um papo com você. Deixa eu diminuir a velocidade. Eu quero... Chamada da Guilda Mercante. Tá vendo? Chamada da Guilda Mercante. Isso. Chamada da Guilda Mercante me chamou a você. Ok. Eles vão sair pra fazer comércio, né? Mas eu não posso permitir que os líderes de Dynastia nem as mulheres preguiçadas participem. Ah, então não posso, hein? Ah, então tá bom. Tá bom. Agora? Sim, senhor. É a vida. Eu realmente não posso sair daqui agora agora. Infelizmente, né? Infelizmente. Tá bom. Ah... Onde ia ser pior? Deixa eu ver aqui. Deu ser. Vou voltar a vir trabalhar aqui então. Beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui do outro lado. Como é que a gente tá aqui no... 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 Tinkering. Nesse Tinkering. Tinkering. Meu Deus. Não consigo falar. Quero ver... Deixa eu dar uma olhada aqui. A galera não tá trabalhando. Tá todo mundo fora do horário de serviço, né? Tranquilo. A gente tem 26 caos iguais aqui, né? Acho que a gente tá fazendo uma grana. Espero que a gente esteja fazendo uma grana. Espero, espero, espero. Ah, isso que a gente quer vender... 110%. Por favor. Um pouquinho mais caro, né? Ah... Em questão aqui nos Addams... Eu gostaria de aumentar a produtividade desse bagulho aqui, ó. Aumenta aí a produtividade. Tranquilo. Ah... Aqui também a gente quer aumentar a produtividade, certo? Addams... Aumenta a produtividade aí. Simplesmente porque sim, certo? Cadê? Produtividade. Aumenta a produtividade aí. Era só 5%, pô? Falei mal, né? Eu já tava em 110. Tá bom, ok? Então deixa a galera trabalhando aí. Vamos fazer mais uma grana e vamos ver o que que dá. Que pena que não deu pra ir na guilda mercante, hein? Mas de qualquer forma, galera... Antes de mais nada, eu quero dar uma olhada numa coisa. Eu quero ver aqui no mercado. Deixa eu ver. Ah... Tô ganhando de preço? Ah, tem isso? Sério? Ah... Não sabia, não sabia. E tem os needs aqui também. Meu Deus, mas é praticamente impossível entender esses gráficos, né? Meu Deus. Gráfico é bom, mas... Tem que ser visível, né? Não consegue entender nada, não adianta nada. Né? Beleza. Ah, o que eu quero ver aqui, galera, é o negócio de transporte, tá? Quanto que tá aqui? Hum... Meu Deus, é caro. 1.500 denários pra comprar um cavalo, cara. É muito caro. Deixa eu ver aqui o handcart. 1.400 denários. Ok, ok, ok. Beleza. Vamos fazendo aqui devagarzinho. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Como é que tá a questão de produto e matéria-prima aqui? Tá bem, né? A gente tá bem de matéria-prima. Acho que agora esse cara tá respeitando a rota que eu tinha colocado pra ele, tá? Eu mexi um pouquinho na rota. Ele tá pegando de 5 em 5 agora, tá vendo? Então tá meio balanceado agora o gosto tem, tá bom? Então deixa esse cara aí. Vamos dar uma olhada aqui também como é que tá a questão de matéria-prima com produção. Tá faltando o Pinewood, né? No geral aqui tá faltando o Pinewood. A gente pode começar a manter 20 Pinewoods aqui, beleza? Beleza, deixa eu manter isso aí e tá ótimo. Beleza, galera? Galera, é o seguinte. É o seguinte. Vou encerrar esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios. Vai ser um prazer continuar essa campanha de The Guild 3 aqui. Muito mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço, Waka. E até mais. Tchau, tchau.